Estamos aqui nesta manhã esperando o nosso governador, Flávio Filho, candidato à reeleição. Conta muito para nós, é muito importante a reeleição do Flávio Filho, para o nosso Maranhão, para a nossa cidade, porque é um governador que vem fazendo com o governador mais cumprido com suas promessas de campanha. E a nossa cidade não tem o que reclamar, está sendo muito beneficiada. Para que continue, nós recebemos a sua defesa, nações do bem do Estado, é importante hoje, nós mostrarmos, mostrarmos a ele esse carinho, esse galão humano. O nosso voto de gratidão é muito importante, pois somos gratos por tudo o que ele fez aqui na novidade, e vai fazer muito mais, ao lado do dito governador Caracolão, que é da terra, de doenças retárias, candidato da chave federal, mais cumprido.